Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gurias, no vídeo de hoje vai rolar choro, vai rolar emoção, vai rolar, acho que, mais gratidão do que nos outros vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. A gente tem que falar até... Calma, não é pra chorar a lença do vídeo. Vocês conseguem ver esse numerozinho que está aqui? Gente, nós somos 100 mil inscritos aqui no canal. E vocês não tem noção da minha felicidade em poder estar fazendo esse vídeo e agradecendo a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, porque esse era um dos meus sonhos. Quando eu iniciei aqui no canal, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? E eu iniciei aqui no canal num período assim que eu estava saindo de uma crise muito difícil da minha vida. Eu acabei saindo do meu emprego e o meu emprego não era valorizado, eu tinha meu autoestima muito baixa por conta daquela pessoa que trabalhava comigo e eu estava muito desanimada, assim. Até que um dia eu estava na casa do meu namorado e eu assisti um vídeo, na época era de um vídeo da Tassiele, que eu estava fazendo uma dica, eu acho. Eu nem sabia que podia ganhar dinheiro com o YouTube, eu não sabia que podia ter uma vida disso, mas ela estava fazendo um vídeo sobre uma dica de uma sobrancelha com rena, uma coisa assim. E aí eu tirei print do vídeo e mandei para o Henrique dizendo assim, amor, olha que legal, eu nem sabia, eu não frequentava o YouTube, eu não sabia que tinha, poderia ter vários outros vídeos iguais àquele. Então, eu comecei a olhar os vídeos e eu disse, por que eu gostaria tanto de ser assim, sabe? De ser feliz, de ter um monte de gente gostando de mim, de um monte de comentário e tudo mais. Por que não tentar? Quando o Henrique chegou em casa depois do trabalho, naquele mesmo dia, a gente criou um canal. Isso foi dois anos e meio atrás. E desde então, a minha vida é isso, sabe? Eu adoro passar um pouquinho aqui com vocês. Eu confesso que o canal recentemente deu uma mudada, por questão que a nossa vida também vai mudando, né? E atualmente eu tenho me focado mais em cabelo, em dica de beleza, que é o que eu realmente gosto. E quando eu comecei a fazer somente o que eu gosto, o canal explodiu. Porque eu acho que eu tenho tanto conhecimento e tanto amor por aquele negócio, por falar de cabelo e de maquiagem, de beleza, que o canal bombou. Eu morava antigamente numa cidade muito pequena. E quando eu comecei a falar que eu tinha um canal, as pessoas começaram a debochar de mim. Falando assim, ó, que eu tava tentando me aparecer, tentando inventar uma vida, tentando ser famosa. Levando aquilo na brincadeira. Perguntaram até se eu não tinha nada pra fazer da minha vida. E eu segui com a minha vontade, eu segui sonhando e fiquei nem aí pra aquelas pessoas, sabe? Eu deixei aquelas pessoas lá do lado. E sabe o que é mais engraçado? Que agora essas mesmas pessoas que falaram de mim, que debocharam do meu canal, elas estão lá me assistindo no Stories. Elas não vão curtir foto, mas elas estão lá escondidinhas assistindo no Stories. Pra vocês verem, gurias, como nada é tão poderoso quanto os nossos sonhos. Então se você sonha, se você tem muita vontade de fazer algo, vá em busca desse sonho, independente se esse é o sonho da tua mãe, se esse é o sonho do teu pai, se esse é a vontade do teu vizinho, se teu irmão sonha esse sonho contigo. Você tem que acreditar nos teus sonhos e ir em busca dele, independente de ninguém. Eu sempre fui de poucas amigas e sempre tive melhor amiga. Mas não por questão de que eu tinha uma montoeira de amigas e eu escolhi a uma pra ser a minha melhor amiga. Mas sim, porque eu só tinha uma. Então aquela, ela era a minha melhor amiga, sabe? E agora eu tenho 100 melhores amigas. 100 pessoas que todos os dias me enchem de carinho no Stories, no Instagram, que assistem meus vídeos aqui. Quem diria que antigamente eu postava um vídeo, tinha 100 visualizações, sabe? Eu postava uma foto no Instagram, tinha 10 curtidas no Instagram. E hoje eu consigo ter 100 mil pessoas aqui, porque as pessoas te colocam tão pra baixo. Elas ficam sempre te falando que tu não é capaz, que vai chegar uma hora que tu vai pensar, poxa, mas será mesmo que eu não sou capaz? E é nessa hora que você tem que acreditar ainda mais em você. Só tenho muito a agradecer por vocês. Eu não imaginava que ia chegar esse ano a 100 mil inscritos. Eu pensei que ia chegar a final do ano que vem, mas cada dia eu tô aqui me dedicando mais. Eu costumo dizer que depois que eu li o livro Segredo, muita coisa mudou na minha vida. A minha maneira de pensar mudou. E quando eu coloquei em mente que eu gostaria de chegar aos 100 mil inscritos, eu espalhei o número 100 em toda a minha casa. E onde eu olhava, eu via o 100 e eu tinha certeza que eu iria chegar naquele 100. E isso não é só pra quem quer crescimento no canal. Se você quer um trabalho melhor, coloca na tua cabeça, te imagina num trabalho melhor e todos os dias fica pensando naquilo. Se você quer um carro melhor, coloca as mãos do teu carro que você tem aí e te imagina que você tá dirigindo o carro melhor. Quando a tua cabeça é muito poderosa, gente, você atrai aquilo que você pensa. Então não deixa aí um pensamento negativo, algum vizinho dizendo que você não vai conseguir realizar teus sonhos. Não deixa ninguém frustrar essa tua vontade de crescer. Agora a menininha do interior, com poucos amigos, depressiva. Hoje ela tem 100 mil inscritos no canal. Hoje ela mora numa capital, não mora mais na cidade pequenininha. Hoje ela tem muitos, muitos parceiros que contribuem para o crescimento e que apoiam nessa causa, que confiam, que sabem que o trabalho dela é bom, sabe? Eu tenho muito a agradecer a vocês que estão comigo sempre. Principalmente ao meu namorado que me ajudou com tudo, com câmera, com iluminação, com edição de vídeo, com... ele é meu fotógrafo, ele vê todos os posts antes... Assim, o Henrique é fundamental, ele é muito importante nesse andamento do canal, porque ele faz tudo por mim. Meu amor, obrigada por tudo. Eu sei que eu sou difícil, eu não sou perfeita, mas você sempre teve ele comigo. E vocês, gurias, obrigada por se inscrever aqui no canal, sim. Eu recebi muitas mensagens e vídeos quando eu falei que cheguei a 100 mil inscritos, principalmente da minha família. E agora eu queria mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, a minha família. Bom, então, pai, aqui para falar hoje. Parabéns, né, pelo 100 mil. Já foi. Mas eu não podia deixar de te mandar o vídeo. Eu sei quanto foi difícil, eu sei quantas noites a gente passou acordados, criando conteúdo, divulgando e fazendo, e fazendo, e fazendo, sem descansar um minuto. Eu sei que esses são os primeiros 100 mil, eu sei que vão vir muito mais, e eu sei que tu merece tudo isso que está acontecendo, e tudo que tu está vivendo hoje. Vai vir muito mais, eu espero estar aqui gravando de novo para te mandar esse vídeo quando a gente fizer o milhão. Tá bom? Beijo, princesa. Te amo. Parabéns, filha. A mãe está muito orgulhosa de você. O pai te deseja muitos sucessos e que venham mais inscritos. Oi, Ali. Estamos aqui para te parabenizar pelo seu sucesso, sua dedicação, seu trabalho. Dizer que estamos torcendo por você sempre. muitas conquistas. Um beijo, te amamos. Ali, estamos torcendo muito por você. Muito sucesso, um grande abraço e um beijo. Beijo. Eu estou torcendo muito por ti. Parabéns, Ali. Beijo. Oi, Ali. Parabéns. A Dinda te deseja muita felicidade e muito sucesso. Continuem milhões e milhões de pessoas inscritas no teu YouTube. Um abraço da Dinda, que te ama. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eee, 100 mil inscritos. Parabéns, Ali. Tu sabe muito bem que tu merece, tá? Tu batalhou muito para conseguir isso e que venha mais de 100, 200, 500, 1 milhão e tu merece todo o sucesso do mundo, tá? Um beijão no coração e... E vai que é tua. Beijo. E Sandra, parabéns pelos mais de 100 mil inscritos. Tudo de bom, felicidade, sucesso. Muitas felicidades mesmo. E que tudo saia muito bom na tua vida, tá? Beijão. Parabéns, Ali. Beijo. Beijo. Oi, Ali. Estou muito feliz por ti, cara. Estou muito feliz. E todo o sucesso desse mundo. Que tu passe dos 100 mil. Muito, muito, muito. Te gosto muito. Te amo, filha. Tudo de bom pra ti. Beijo. Obrigada às minhas 100 melhores amigas. Porque agora eu não tenho somente uma melhor amiga. Eu tenho 100 melhores amigas. Obrigada a todos os meus familiares que deixaram o recadinho aqui e que não deixaram. E obrigada a vocês. Obrigada, 100 mil inscritos. Cantidão. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.